E até o dia 30 eu tenho que estar com essa inscrição, entendeu? Então pra gente não perder tempo, vai indo, vai, 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 vai! E até o dia 30 eu tenho que estar com essa inscrição E até o dia 30 eu tenho que estar com essa inscrição E até o dia 30 eu tenho que estar com essa inscrição É só a escuta.